Música O momento de se fazer alguma coisa Ela tem algumas regiões Que não estão passando Com dificuldade de passar a bola Eu sei, os piões, se chover, nem de modo não adianta passar porque é de risa. E são regiões aqui, o nosso próprio Mirandé, que está com a estrada, vamos fazer, eu acho, quase quatro anos, e não se importa alguma parte de asfalto na estrada, é só acabando. Nós vamos fiscalizar e ver o grande secretário, né, lá para fazer uma fiscalização, um assunto que foi feito ao lado do asfalto, que está lá expoando, está com um mês e meio expoando do mesmo jeito, nada foi tomado para o mês. Eu peço a ele, eu peço a ele, em futuro, que olhe bem pelas nossas comunidades, não só na área da 020, mas na área da praia também, como a estrada ali do Buriti, acabou-se. São várias estradas, a estrada do próprio Alexandre, está acabada. E não é só o patrão lá não, não é só uma marca que tem lá no município que vai resolver o problema. De imediato, no mínimo tem que ser três marcas, patrão, e uma equipe de caçambas, porque não adianta só passar nas estradas sem colocar material. Isso aí eu conheço, velho. A adição, né, velho? A adição, não foi feita, não foi feita, não foi feita. E eu lembro também. A empresa Vitória, uma caçambas e uma marca, todo o tempo, nas áreas, onde o ônibus corre assim, o paliativo, ela está colocando um materialzinho aqui, olha lá, ainda tem essa vantagem. Nós temos que tomar a providência, o vereador Samuel, para todos os assuntos, e é necessário, porque nós temos que correr por isso. Porque o império foi indicado, nós já estamos no final, meia-meia de maio, estando no meio de junho, e é já para estar começando a ser executadas essas obras. E aí, o senhor vai agradecer, o senhor nem me permita, mas não, 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 não. Aqui o Eduardo, amanhã, segundo, uma estrada, uma estrada, que liga, tucunduba, passando pela calçada, virando, é, 020, também, né? É, eu estava botando lá até 020. Então, nem de modo fácil, nem de modo fácil.